Ah, está começando mais uma dose, esse segundo episódio vai conversar com vocês hoje sobre cultura da inovação. Eu estou aqui com os meus colegas de Sebrae, diretamente de Curitiba, Marcela Milano. Oi, gente, boa noite. Ai, não pode falar. Vou deixar assim. Vai ficar bem, fiquei. Agora, subiu boa noite. Vai ficar assim. Então, nós estamos gravando agora à noite. Se você estiver assistindo, boa noite. Se você estiver assistindo à tarde, boa tarde. Em qualquer outro período que você esteja assistindo. Tiagão, direto de Apucarana, do Vale do Ibaí. Fala, Tiagão. Fala, galera. Sejam todos bem-vindos aí. Um grande abraço a todos. Vamos falar um pouquinho de cultura de inovação hoje. E, talvez, vou trazer informação. Pode trazer informação, porque tem espaço para informação. Gustavo, dá seu boa noite. Como é que você está, irmão? Beleza. E aí, galera? Tranquilo? Bora falar sobre cultura de inovação hoje. Bora lá. Beleza. E, com esse quinteto de ouro, Eduardo Bueno. Fala, Eduardo. Grande, Lucas. Cumprimentando você, eu cumprimento toda essa bancada maravilhosa aqui. Eduardo achou show. Viu? O tema hoje, então, é cultura da inovação. A gente começou a falar sobre transformação digital, transformação digital na prática. Nada de enrolação no nosso primeiro episódio. E hoje, a gente vai fazer uma conversa sobre esse ponto que é fundamental para que os resultados de inovação nas empresas tenham uma satisfação por parte dos empresários, de todos os envolvidos, que é a cultura da inovação. Quem quer começar aí falando um pouco? Quem quer dar um panorama geral sobre a cultura da inovação? Como isso é importante para as empresas? E por que a gente considera a cultura da inovação o pilar fundamental para todas as outras etapas das estratégias de inovação de uma empresa? Eu posso comentar. Bom, quando a gente fala de cultura, no geral, é muito importante você ter uma cultura bem instalada, no caso de inovação, ainda mais, porque é algo novo, é algo diferente. Então, quando você vai trabalhar qualquer processo de inovação aberta ou qualquer outro tipo de inovação fechada mesmo, é interessante, importante que as pessoas, a equipe dos colaboradores esteja engajada e tenha aderido à cultura de inovação. Se a cultura de inovação não estiver muito bem instaurada e as pessoas não estiverem com aquilo no sangue, no DNA, talvez o processo de inovação fique um pouco mais truncado. Então, a cultura de inovação realmente tem um papel muito importante nesse processo todo de construção e de inovação dentro do ecossistema e dentro da própria empresa. Maravilha. Marcelo, você está... Fala aí, Du, fala você mesmo. Ah, desculpa, cortei. Não, manda ver, manda ver. Eu queria comentar uma coisa. Para o empresário que está nos ouvindo aqui agora, você está pensando, será que eu posso, que eu preciso implementar alguma coisa, alguma prática de inovação? Pergunte, pergunte-se da seguinte forma. Quando foi a última vez que alguém deu alguma ideia para você? Algum colaborador seu chegou e falou, poxa, a gente podia fazer tal coisa, né? Todo processo de cultura de inovação envolve os seus colaboradores, seu time como um todo. Se o seu colaborador, se quem trabalha com você tem vergonha, medo ou não acredita que dá alguma ideia, pode surgir algum fruto, você está errado. Então, você tem que mexer, tem que trabalhar em cima da sua cultura. É isso aí, Lu. É isso aí. Ô, Marcela, você está hoje no Sebrae, é uma consultora em Curitiba, diretamente envolvida com inovação, mas eu sei que você já trabalhou também numa grande empresa do setor de transportes. Faz diferença uma empresa ter uma cultura de inovação estabelecida ou isso é algo dispensável? Não, faz toda a diferença. Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve pensar é que quando a gente fala de inovação, acho que o primeiro, a primeira coisa que nos vem à mente, muitas vezes, é tecnologia. Processos super complexos e diferenciados. Mas nada é feito sem pessoas. Então, quando a gente fala de cultura de inovação, nós estamos falando essencialmente de pessoas. A gente está falando de pessoas que estão propensas a sugerirem, se sentem seguras a sugerirem novas ideias, estão dispostas a testar métodos diferentes e também pessoas que se sentem seguras para testar e errar. Quando a gente fala de cultura de inovação, a gente está falando de um pilar que eu tenho estudado muito sobre isso, e eu acredito bastante, que a gente chama de segurança psicológica dentro das organizações. E o que isso significa? São empresas que elas propiciam ambientes adequados para que as pessoas possam sugerir melhorias, possam sugerir mudanças em processos, em produtos, em serviços, e elas não sejam reprimidas por conta disso internamente, seja por gestores, por até mesmo colegas de trabalho. Então, quando as pessoas estão em um ambiente, no caso ali de trabalho, em que elas se sentem acolhidas, se sentem em segurança para proporem soluções novas, esse é um passo fundamental para se ter ambientes de inovação contínuos. Não adianta a gente falar aqui, a gente não está falando de inovação, só criei um produto novo e acabou aí. A inovação é um processo contínuo, então a cultura é realmente quem vai sustentar, por isso que a gente fala que é o pilar do processo de inovação. É através da cultura que vai sustentar todas as mudanças posteriores a partir disso, seja mudanças, criação de produtos novos, seja melhoria de processos e serviços. E isso independente do porte de empresa que a gente está falando, seja uma microempresa, seja uma multinacional, a cultura é fundamental. E aí um alerta que eu acho que é bem importante para o pequeno empresário, quanto menor a empresa, mais fácil é o processo de implementação, de transformação de cultura organizacional. Quando a gente está numa grande empresa, tem muito mais pessoas envolvidas, a complexidade dos processos é infinitamente maior e, consequentemente, a transformação dessa cultura é muito mais complicada, muito mais difícil. Até porque multinacionais, grandes empresas, elas tendem a ter muitos anos já de operação. E você mudar culturas que estão muito enraigadas é muito difícil. É a gente pensar nós mesmos, como ser humano. Às vezes a gente tem hábitos que não são tão bons ou hábitos que a gente quer mudar, quer aperfeiçoar. E o quanto a gente, muitas vezes, leva muito tempo e a gente se auto-sabota para conseguir mudar alguns hábitos da nossa vida pessoal. E quando a gente fala de cultura de inovação, é a mesma coisa. Você falou de tolerância ao erro, né? Isso é legal, a gente explorar um pouco melhor, né? Tiago, o que você acha desse ponto? Tolerância ao erro, para que uma empresa tenha um processo de inovação mais aquecido? Então, Lucas, para o empresário que quer transmitir, que quer trazer, como a própria Marcela falou, que é gerar essa transformação cultural dentro da sua empresa, a questão, vamos dizer assim, essa questão de ter essa prática de aceitação do erro, vamos dizer assim, ela é importantíssima. Na verdade, quando a gente fala de erro, às vezes soa um pouco pesado para a empresa, que a empresa pode pensar assim, porra, vou trazer as pessoas aqui para errarem dentro da minha empresa. Então, acho que a gente pode transformar essa visão de erro numa questão de falha. A empresa tem que estar pronta para falhar nos experimentos que ela vai fazer. Então, ele tem que ter claro isso, que as falhas dos experimentos que estão sendo realizados vão contribuir muito para que ali na frente ele possa acertar muito mais do que se ele realmente já fosse tentando ali trazer a coisa da forma certa, da coisa direta. Porque dentro de um processo de inovação, o grande pilar ali, que pode fazer realmente com que aquelas ideias inovadoras que estão surgindo realmente tenham sucesso, é o processo de experimentação. E todo o processo de experimentação requer ali uma abertura para falhas. Então, o empresário que quer realmente ter essa cultura de inovação dentro da sua empresa, ele precisa estar extremamente preparado para gerenciar as falhas que vão acontecer dentro do processo. Eu acho que esse é um grande mecanismo que quando a gente fala de erro, o gerenciamento das falhas no processo de inovação, que eles acontecem, e são constantes dentro de um processo de experimentação, tem que ser fator-chave aí também no processo da cultura da inovação, dessa transformação cultural. Lucas, deixa eu te cortar aqui. E aí eu te lanço uma pergunta. Dá para fazer processos de cultura de inovação, trabalhar com isso daí, sem a participação do C-Level da empresa, dos diretores, fundadores, enfim, independente do tamanho? Esse é um ponto interessante. A gente sempre incentiva que as empresas tenham processos descentralizados, que quanto mais ela deixa que isso fique como estabelecido para todos os departamentos da empresa, isso é bastante favorável. Mas esse é um ponto que precisa partir, eu acho que, das lideranças formais da empresa. Eu acho que as lideranças formais da empresa são os primeiros a mostrar que esse ambiente, ele é tolerante ao erro, ele principalmente, acho que principalmente não, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, a gente discutindo um pouco sobre tolerância ao erro, eu fiquei pensando no oposto do que pode ser uma cultura de punir, é uma cultura de recompensa. É legal a gente mostrar que não há punição por erros que acontecem durante um processo de inovação, mas é muito interessante também a gente pensar numa cultura de recompensas. Às vezes eu não estamos falando de recompensas financeiras, prêmios, bônus, mas um incentivo, uma demonstração que valorize esse profissional, já vai fazer com que ele se motive a continuar trabalhando no processo de cultura da inovação, que isso sensibilize outros profissionais dentro da empresa para contribuir para as próximas etapas, e eu acho que começa isso virar algo que reverbera para toda a equipe. Mas respondendo a tua indagação, eu acho que esse é um ponto que os líderes formais da empresa são os primeiros a dar os passos relacionados a isso. É um reconhecimento, tem que ter um reconhecimento para o processo de inovação, afinal de contas, inovação é o que vai fazer a empresa ficar viva. É isso aí. E tem um ponto também que eu estava pensando sobre cultura da inovação. Acho que não só para isso, mas eu acho também é um ponto muito relevante quando a gente quer falar algo que sai de um controle e sim fica fazendo parte da rotina empresarial como um todo, que é a questão da diversidade. E aí eu queria jogar essa bola para a Marcela, que é a única garota que... E a dona do podcast. A dona do podcast, Marcializa, com certeza, falar para a gente um pouco sobre esse ponto também. Marcela, eu sei que eu já vi você falando sobre isso, relacionado a outras pautas, dentro do empreendedorismo, mas o quanto que a diversidade pode ajudar no processo de inovação e isso faz parte da cultura da inovação? Totalmente. Obrigado, Marcela. Agora... Vai, segue. Eu acredito muito, eu particularmente não acredito que exista inovação sem diversidade, porque quando a gente está falando de inovação, a gente precisa ter ideias novas, ideias diferentes, perspectivas diferentes, visões de mundos diferentes, como eu falei lá no início. A inovação é feita de pessoas. Consequentemente, a gente precisa de pessoas que tenham experiências diferenciadas, que tenham experiências diferentes das nossas para poderem propor outras alternativas, darem outras ideias. Então, eu acredito muito e já empreendi com essa frente, então, para mim, é fundamental. Não existe inovação sem diversidade e até o processo, eu quero até puxar um gancho também em algo que eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, é que quando a gente fala de cultura de inovação, tem um fator, e aí isso torna também algo muito mais complexo de ter trabalhado, tem fatores externos envolvidos nisso também, né? A nossa cultura, seja do ambiente onde a gente foi criado, seja do país que a gente vive, e tudo isso interfere também na forma como a gente vai estruturar uma cultura organizacional, como a gente vai olhar para a diversidade dentro de uma organização. Por exemplo, eu gosto sempre de usar esse exemplo que Israel é um país que quando um empreendedor vai montar uma startup, ele vai acionar algum fundo de investimento ligado ao governo, um dos requisitos que eles colocam para ceder esse fundo de investimento é a quantidade de vezes que aquele empreendedor já quebrou uma startup. E isso comprova também o quanto ele já, ele sabe lidar com o erro, ele sabe lidar com essa diversidade, ele já testou coisas novas, ele saiu do lugar comum. Então, consequentemente, mostra que ele é o empreendedor mais apto à inovação. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem uma cultura que ela tem muito mais dificuldade de trabalhar com esse ambiente de erro, não é só por conta da nossa cultura brasileira, mas porque a gente também tem um sistema de legislativo e de impostos que nos mostram que o erro ele é muito caro. Então, o empreendedor, o empresário brasileiro, ele também é muito, ele evita ao máximo errar porque esse custo hoje no Brasil é muito caro para o empresário. Então, isso também nos limita muito em termos de desenvolvimento de novas tecnologias e de inovação. Sem contar a lógica, a gente vai falar de desenvolvimento de pesquisa. Desculpa. Pode falar. Eu falei que pode custar realmente a vida do cara, né? Dependendo do nível que ele está. Realmente. Com certeza. E, Gustavo, a gente está trabalhando, né, em parceria com uma grande empresa aqui da região de Lombrina, dentro de um processo de inovação aberta. E uma experiência interessante que a gente viu lá que eles identificaram alguns hunters de inovação. É claro que cada empresa estabelece um nome para essa prática, né? Mas lá, o que isso mostrou para mim? Eu queria que você se aprofundasse um pouco nisso. Que, para toda a equipe, para todas as pessoas envolvidas em uma empresa, todo o time, precisa entender que a inovação não acontece somente num departamento específico. Por um profissional que é delegado como gestor ou consultor de inovação. É que a inovação, isso depende muito da cultura, tem a ver e pode nascer em qualquer local da empresa, em qualquer departamento. É isso mesmo? Como é que isso está sendo lá na prática? Exatamente, Lucas. Até antes de falar sobre isso, eu quero comentar algo que foi falado aqui já. A cultura de inovação, como foi dito, é sobre pessoas, né? É puramente sobre pessoas. Então, quando a gente vai tratar a cultura de inovação, nós não podemos tratar somente processos. deve-se haver uma valorização das pessoas que estão ali trazendo ideias, trazendo novidades para que a empresa possa crescer. Então, nesse sentido, voltando agora para a pergunta que você fez, Lucas, dos hunters ou de guardiões de inovação, nada mais são as pessoas que estão ali no dia a dia provocando, zelando pela inovação, incentivando os seus setores a inovar dia a dia. E isso é interessante. Nós fizemos um meetup interno com essa galera e saiu muita coisa interessante de pessoas que você nem imaginava. Pessoas que teoricamente trabalhavam em setores um pouco mais de produção, acabavam trazendo ideias fantásticas. E quando chegou na mão dos diretores, eles ficaram abismados com o nível que as pessoas tinham de preocupação com a empresa e de visão. Porque, às vezes, você tem dentro da empresa alguns processos que podem ser melhorados com coisas pequenas e que dão grande resultado. Só que, como você não para para olhar para aquilo, você não tem como fazer essas melhorias. E aí, quando você abre um canal de comunicação com os seus colaboradores, aberto e direto, e com pessoas que possam incentivar esse processo, começa-se a ferver. As pessoas começam a se sentir importantes porque são valorizadas e começam a olhar com um olhar diferente para todos os setores da empresa, não só para o seu próprio. E dar sugestões sobre como melhorar todos os setores com os quais elas têm relacionamento. Então, de fato, é algo que é muito interessante, é algo que tem dado resultados e que é simples, não é um negócio complexo. Normalmente, como a gente conversou no outro podcast, não precisa ser algo mirabolante, complexo para dar um resultado. Pode ser algo de inovação pequena de processo, uma rotina que você coloca mais na empresa que vai te dar um resultado fenomenal no final das contas. Perfeito. E para não parecer assim também que a cultura da inovação é algo que se estabelece e depois deixa que o resultado aconteça sozinha. Claro que a cultura da inovação seria interessante que ela viesse acompanhada e estivesse sendo parte de um planejamento maior. Quem quer comentar um pouco sobre isso? O quanto é importante vincular a cultura da inovação como um processo reconhecido, como toda essa abertura que os funcionários, toda a equipe tem para desenvolver o processo de inovação, mas como que isso dentro de um planejamento faz sentido e é coerente? Eu queria deixar uma dica rápida aí, Lucas, nesse sentido. de como colocar isso na prática ali e criar um processo para isso. Pensa da seguinte forma. Primeiro passo, você precisa de um processo de seleção. Você precisa abrir que as pessoas consigam colocar ali ideias para a inovação dentro do setor. Você precisa criar essa dinâmica para que as pessoas possam falar o que elas estão ali percebendo de oportunidades de melhoria dentro da empresa para a inovação incremental ou para coisas disruptivas que a empresa poderia ter capacidade de atender. Depois, você tem dentro do processo de seleção, você tem ali que todo mundo vai levantar as ideias e tal, você tem realmente quais serão aquelas que entrarão em produção. Aí você tem um processo de produção, você tem que destinar horas da equipe ali para poder produzir aquela inovação em si. Depois, você tem acaba virando ou um produto ou a criação de um processo ali dentro da própria empresa e tal, mas você coloca em prática aquilo e define estratégias de marketing e tudo mais quando cria-se um novo produto para aquilo. E depois disso, que é muito importante, que é fundamental também, é aprender como foi todo esse processo. Você tem, claro, uma recompensa ali também para quem colaborou nesse processo, nesse processo de gestão, da inovação e tudo mais dentro dessa cultura, mas também quais foram os erros que eles cometeram, que o time todo cometeu, quais foram os acertos? Então, é muito importante que a equipe tenha momentos de discussão sobre o que deu certo e o que deu errado e aí você ter estímulos para que a roda continue girando. Não pode deixar ali adeus dará que não vai dar muito certo ou não, Lucas? É isso aí. O que mais, pessoal? Como podemos falar aqui? Eu acho, Lucas, que olhar para o processo de cultura da inovação, eu acho que a gente precisa ter assim, o primeiro ponto, por exemplo, a empresa que quer implementar essa cultura de inovação, ela quer sair do processo tradicional para um processo inovador, eu acho que ela precisa pensar no propósito. Por quê? É através do propósito que ela vai mudar as pessoas. Se a empresa não começar a realmente enganjar, porque é aquela situação, a gente chega assim, não, nossa empresa precisa inovar, beleza? A gente acabou de falar dos hunters, dos guardiões da inovação, beleza? Aí o que eu faço? Eu, CEO da empresa ali, sou o gerente da empresa, sou o dono, o empreendedor ali, chego assim, o Eduardo, faz favor aqui, a gente precisa inovar, vai lá e inova. Então, dá teu show. Exatamente, vai lá, a bola é tua, mata no peito e faz o gol. E aí, esse é um processo interessante, porque, por exemplo, ele precisa fazer parte desse processo, ele tem que ser o fator, vamos dizer assim, o que vai puxar, ele é o motor que vai gerar tudo isso. O empreendedor, ele precisa ser a situação, então ele precisa trazer o propósito, ele precisa trazer, quando a gente fala de cultura, a gente fala do mito fundador, lembra do mito fundador da empresa, então acho que o mito fundador da empresa precisa ser revisto muitas vezes e nesse caso, o empresário que está no modelo tradicional e quer ir para o modelo de inovação, quer começar a ser mais inovador, ele precisa também rever, de repente, o mito pelo qual a empresa dele construiu, que até eu acho que é um tema de um próximo podcast, morreu, mas passa bem, talvez esse seja o mote, Eduardo, da condição, é o spoiler aí, talvez esse seja o spoiler que a gente está dizendo aqui, mas esse seja o ponto, por exemplo, o cara está saindo de um modelo tradicional, morreu, mas foi para a inovação, cresceu, desenvolveu, então está passando bem, eu acho que esse é um bom mecanismo para a empresa crescer dentro do processo cultural, então quando ele olha para isso, e aí fica uma dica, até uma dica de leitura, se tiverem a oportunidade, leiam o livro do Salib e do Magaldi, que chama O Novo Código da Cultura, que é um livro sensacional para falar disso, ele traz algumas condições disso, ele fala lá de todo o escopo cultural, de toda aquela estrutura, do que é a cultura organizacional, de como a cultura organizacional tem que ser trabalhada dentro da empresa, nessa mudança de mentalidade, que a empresa vai sair do ponto tradicional para entrar nesse viés, nesse mindset, vamos dizer assim, não gosto muito dessa palavra, mas ele muda um pouquinho a mentalidade e entra nessa questão desse processo mais inovador. Eu gosto que o Thiago já traz livro, o Thiago é o... Ah não, o Thiago é o nosso professor, o nosso doutor aqui do podcast, discutindo aqui eu estava pensando também, a empresa precisa, claro, ela gera oportunidade para que a inovação seja estimulada, as pessoas deem ideias, conversam bastante sobre isso, mas é também importante que a empresa separe o mínimo de recurso que possa dar continuidade naquilo que foi proposto, naquilo que foi idealizado, porque se não tiver também uma lógica de continuidade das ideias que estão ebulindo dentro das iniciativas, programadas ou não dentro da empresa, aquilo acaba desmotivando, então é óbvio que uma empresa não tem recurso, não tem estrutura para investir em cada uma das ideias, em cada uma das iniciativas que surgem dentro dos processos de inovação, sejam dentro de uma rotina estabelecida ou seja naturalmente nos espaços que a empresa gera como oportunidade, mas usando a lógica de um funil da inovação, passando para, colocando os filtros de viabilidade técnica, viabilidade tecnológica, desenvolvendo protótipos, avançando com metodologias que possam oferecer condição de que aquilo que foi idealizado por um profissional possa realmente chegar a fazer a diferença para a empresa. Vamos lá, recados finais, estamos finalizando aqui o nosso primeiro, o nosso segundo podcast, começo com ela, a dona do podcast, Marceleza, com certeza. Bom, a principal dica que eu posso dar, e acho que não é nem dica, é mais um, uma orientação, é que busquem criar essa cultura de inovação de uma forma bastante aberta às outras pessoas também. Lembre sempre que, a gente repetiu isso várias vezes, eu repito de novo, a inovação é feita de pessoas, e as pessoas, para elas poderem se engajar no processo, para elas se sentirem, sugerirem, se sentirem seguras para sugerirem ideias novas, para principalmente executarem novas ideias, elas têm que se sentir parte do processo, elas têm que se sentirem engajadas, e elas têm que entender o porquê elas estão fazendo aquilo, senão elas não vão se engajar. Então, abram a oportunidade das pessoas proporem novas ideias, abram canais de comunicação, que sejam diretos, que sejam claros, que sejam objetivos, porque eu tenho certeza que todo mundo vai se surpreender com os resultados que podem surgir a partir disso, e a gente falou, é caro errar, mas a gente pode começar de uma forma barata, de uma forma simples, que utilize a ideia e a criatividade das pessoas que estão ao redor, que entendem muito do negócio também. Todo mundo quer construir coisas novas e incríveis juntos. Show. Gustavo, o que só os asiáticos sabem que a gente não sabe? Passa aí essa cultura para a gente. Vamos lá. Bom, falando dos asiáticos, então, né, Lucas, eles são expertos em planejamento, né? E, como tudo nos negócios, é importante planejar e entender realmente a inovação, né? Eu sei que dentro de todos os processos e muito mais forte em produção, o erro, como a Marcela comentou, é muito caro e é renegado, né? Então, talvez a cultura que nós, ou que a maior parte dos empresários tenha, que nega ao erro, a falha, venha daí. Mas aí agora vem a renovação, né? O planejamento da renovação, planejamento do novo, que é necessário, né? O mundo hoje está mudando cada vez com uma velocidade maior. E se a tua empresa não estiver mudando junto, ela pode estar desacelerando ou regredindo. Então, não deixa a sua empresa regredir. Começa a pensar e planejar a inovação da sua empresa também. Maravilha. Du, está com você. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ou, alguém vai fazer e vai dominar o seu mercado. Ficou claro que você vai ter que fazer alguma coisa, jovem? Então, passa. Valeu. Show. Vai, Tiagão. Professor Tiago. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que o que a gente conversou aqui hoje se traduz no que eu acabei de falar. quer fazer uma transformação cultural para a inovação dentro da sua empresa, comece pelo propósito. O propósito vai ser a chave dessa transformação. Maravilha. E um recado aqui meu agora para vocês é, quer saber mais sobre inovação? Inovação é um dos principais temas discutidos no Tech by Sebrae, um programa que nós lançamos essa semana. Então, vai ter mais informações sobre o Tech by Sebrae aqui nesse post. Vai ter também na nossa comunidade de empresas inovadoras. O Sebrae tem uma comunidade digital e lá nós temos um grupo chamado Empresas Inovadoras onde a gente discute muitos temas relacionados à inovação, crescimento empresarial. Então, quer saber mais sobre o Tech by Sebrae? Que vai ajudar você a continuar numa jornada de crescimento, vai acelerar o crescimento da sua empresa e inovação é fundamental para isso. Busque mais informações sobre o Tech by Sebrae que eu tenho certeza que você vai adorar. e tem muita coisa para a gente discutir ainda ao longo dessa jornada de podcast. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Curta esse vídeo, compartilhe, joga o like, manda para quem você sabe que isso vai fazer a diferença e continua acompanhando com a gente toda semana aqui um episódio novo do Mais Uma Dose e é claro que todos nós estamos a fim. Beleza? Um beijo para você que está nos assistindo e até a próxima. Valeu! Um abraço, pessoal. Tchau, tchau! Valeu!